Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma Nutrição em Dose Dupla Vamos entrando! Sejam todos bem-vindos Oi, Zivani! Oi, Bruna! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, Sara! Você tá melhor, minha querida! Boa noite, Lu! Boa noite, galera! Sejam bem-vindos, vamos entrando! Boa noite, Ramon! Boa noite, Carlina! Boa noite, Neide! Tudo bom? Boa noite, Bruna! Vamos entrando! Boa noite, Priscila! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Nutrição em Dose Dupla Só aguardando o Felipe entrar pra gente poder começar Hoje vamos ter um Perguntas e Respostas E já tá aqui ele Boa noite! Vamos entrando! Filipão, já assombrei você aí, hein? Cheguei! Boa noite, Henrique Altrano! De volta, sou humilde residência! Agora, você viu aí, ó Camisinha normal Ventilador desligado Tá certo! E aí, Altrano? Tudo tranquilo? Tudo show de bom e você por aí? Tudo tranquilo também, tudo tranquilo A gente tá tão sobretom hoje, você viu aí? Não é? Rapaz, pensei que a gente combina, né? Pois é! E aí, meu amigo? Como é que foi a sua semana? Foi top! Tudo tranquilo! Top demais! Muito trabalhosa! Ô, maravilha! Como é assim? Acabei de atender um cara de Minas Gerais Minas Gerais? Minas Gerais! Caminhoneiro! Organizei a rotina dele todinha, diga Olha, você vai viajar a semana inteira, mas vai levar o que comer Exatamente! Tem que ser, cara! Tem que ser! Pra quem tem essa vida assim, meio maluca, tem que ser! É, eu gosto quando vê um paciente assim Que assim, a rotina foge do padrão, né? Você tem que adequar tudo bem feito, né? Quando é uma rotina dentro do padrão, é meio sem graça, né? É, é! Verdade, verdade! Você faz o beabá e você consegue Mas quando é uma rotina assim, um caminhoneiro Uma pessoa que tem esse estilo de vida um pouco diferenciado Aí a gente precisa botar a cabeça pra funcionar, né? Isso, isso, isso! Show de bola! E a sua, como é que foi? A minha foi boa demais, cara! Ultimamente eu tenho, tenho, eu tenho, eu tenho sido meio, tô meio boçal, sabe? Né? Com cliente, tem um cliente na África, cliente na Austrália, os clientes assim, sabe? Rapaz! É, eu tô meio internacional, eu tô meio convencido! E o bronze, e o bronze em alta, como sempre! O bronze em alta! Agora, cara, sabe que aqui, aqui em Fortaleza tá chovendo pra caramba, né? Rapaz, aqui também! Fim de semana todinho chovendo, é! Pois é, o fim de semana todo chovendo, hoje choveu, então quer dizer, hoje eu não fiz minha caminhada, não fiz minha caminhada hoje, não fiz minha caminhada no final de semana, mas a gente vai desenrolando! Dá pra desenrolar, dá pra desenrolar, tranquilo! Show de bola! Cara, vamos fazer as nossas perguntas e respostas hoje? E hoje tá legal, viu? Hoje vai ter que ser uma live com muita interatividade aí do pessoal, né? É, vamos ver se o pessoal atende ao nosso chamado, né? Isso, isso! Bora, bora, bora! Colocamos aí as perguntas, a caixinha de perguntas, né, no nosso Instagram, algumas pessoas mandaram as perguntas, vamos começar respondendo, né? Mas já tem uma história aqui, já mandando perguntas aqui, ó! Isso, vamos mandando, vamos mandando pra aqui, se... né, pra praia de andando pra gente ficar com algumas. Aí, Altrão, você vai de repente convidar alguém pra entrar ao vivo também, é? Rapaz! É, é! Se der certo, a gente convida pra entrar. Agora, engraçado, eu não consigo colocar as perguntas na tela. Você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados. Que diabém indicador visual, meu Deus? Rapaz, antigamente, quando eu comandava a live, eu apertava só nessa interrogação aqui e aparecia tudo. Pois é, é! Essas perguntas que estão aí não são as que você abriu na caixinha de resposta de perguntas, não? Acho que tu desativou os comentários. Não, tem umas perguntas que tem umas perguntas... É, não, são elas, são elas, exatamente. Deixa eu colocar aqui de volta... Bota os comentários. Colocar aqui de volta os comentários. Live sem comentário é chato demais, né, Altrão? Hã? Eu acho chato demais de live sem comentário. Não, tem que ter com o povo falando. Não tem graça. Concordo. Se não a gente falar nossa besteira aqui, não tem quem fica rindo da gente. Exato, exato. Exato, concordo. Cara, vamos lá, vamos começar. O... De Souza MS perguntou o seguinte... Doutor, qual o maior sabotador do emagrecimento na dieta cetogênica? Essa é uma boa pergunta. E aí? Boa pergunta, boa pergunta. Altran, antes... Antes... A gente tem que falar o que é dieta cetogênica, né? Que você já... Já, já... Altran foi embora e me deixou aqui só, mas eu vou continuar. Foi só pegar minha caneca, mano. Nas lives anteriores aí, assistam e escutam os podcasts. A Altran já fez essa diferenciação aí de cetogênica clássica, nutricional. Vejam, pesquisem. Mas uma dieta cetogênica é baseada em gordura, né? Então, se a gente tá com o objetivo... Assim, minha opinião, né? Se a gente tá com o objetivo de emagrecimento, não pode entrar tanta energia assim. Então, eu acho que um dos sabotadores de... Você, dentro de uma abordagem cetogênica, um dos sabotadores de emagrecimento é você ter gordura demais. Isso pode atrapalhar, né? E, geralmente, é gordura que a gente adiciona, né Altran? Gordura é creme de leite, azeite demais, né? Exato. Uma vez, o nutricionista Elvis, que é o nosso príncipe do Egito, eu não sei se ele tá aqui... Príncipe do Egito. Ele deu uma... Ele é o nutricionista com o cabelo mais bonito do Brasil, o cabelo mais invejável. Exato, do mundo. Do mundo. Eu soube que ele recebeu um convite da Elcef pra fazer aquelas propagandas com o cabelo balança, ele fica lá assim, sabe? Em off, em off. Não vamos espalhar pra ninguém, não. Não espalha pra ninguém. Então, ele deu uma dica uma vez interessante, Altran. Ele pegou um bife, bife ancho, e foi fazer, né? Aí ele disse, ó, não tem pra que a gente adicionar gordura demais, mesmo dentro de uma abordagem cetogênica carnívora. Então, ele pegou uma partezinha da gordura, passou na frigideirazinha dele, da gordura da carne, passou na frigideirazinha, e selou ela. Top. Eu acho que um dos maiores sabotadores é isso, o excesso de gordura. O que é que tu acha? Cara, assim, eu acho que você tem razão, a gente deve diferenciar os tipos de dieta cetogênica, né? Pra o pessoal poder entender. Primeiro, a dieta cetogênica, ela pode ser uma dieta de baixa caloria, mas ela também pode ser uma dieta de alta caloria. Perfeito. Depende de como você faz a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela inicialmente, ela foi criada com o objetivo de ajudar pessoas que tinham epilepsia refratária, né? Que é aquela epilepsia que a pessoa não responde aos medicamentos, né? Esse tipo de dieta é uma dieta, a ideia da dieta cetogênica clássica, vamos chamar assim, é aquela dieta que mimetiza o jejum. Isso. Então, pra mimetizar o jejum, ou seja, pra que eu tenha respostas hormonais semelhantes às respostas que eu teria no jejum, eu preciso ter uma quantidade de gordura muito alta, certo? Pra isso, eu preciso, então, ter uma proporção de proteína e de gordura, no caso de gordura, muito grande nessa dieta cetogênica clássica, tá, pessoal? Dieta cetogênica clássica. Dieta cetogênica é usada para epilepsia. Essa dieta não tem o objetivo de perda de peso. Essa dieta tem o objetivo de tratar o distúrbio neurológico que é a epilepsia. Então, essa dieta, a gente coloca 80% de gordura na dieta. Então, a gente tem que adicionar gordura, realmente, tem que botar óleo de coco, tem que botar azeite, tem que botar manteiga, tá? Isso. Então, essa dieta cetogênica é uma dieta que a gente chama de dieta cetogênica clássica. Na dieta cetogênica nutricional, também chamada de nova dieta Atkins, né, é uma dieta onde você tem uma menor quantidade de carboidrato, mas você não precisa ter tanta gordura. Você tem uma quantidade moderada de gordura e uma quantidade moderada de proteína. E você fica aí com a ingestão de 50 gramas de carboidrato, mais ou menos, por dia, tá? Nesse tipo de dieta, você não precisa acrescentar gordura. Aí é que tá o grande sabotador, você tem toda a razão. O grande sabotador na dieta cetogênica é você acrescentar gordura fazendo uma dieta cetogênica nutricional com o objetivo de perda de peso. O que é gordura, pessoal? É assim, o nosso corpo, ele vai, de qualquer forma, precisar de energia. Então, ou ele vai usar a energia que tá disponível pra ele da alimentação, ou ele vai usar a que tá disponível pra ele que tá armazenada. Então, vai ser uma dessas duas fontes de energia. Pense comigo, se você tem uma poupança de dinheiro, tá? 10 mil reais guardado. E você continua no seu trabalho, continua no seu emprego e continua ganhando o suficiente pra pagar as suas contas, você vai tirar dinheiro da poupança? Não vai. Tá? Então, se eu tenho gordura armazenada no meu corpo e continuo comendo a quantidade de energia que eu preciso pra viver, o meu corpo não vai atrás de gordura armazenada. Então, esse é o principal sabotador. Aí, o que acontece, Filipe? O que acontece é exatamente isso. São as pessoas que usam as receitinhas. Isso. Aí, é onde a gente entra no grande problema da dieta cetogênica, da dieta low carb, de uma maneira geral, que é o quê? Que é, deixa eu fixar aqui o teu comentário. Que é exatamente o quê? Que são aquelas pessoas que fazem muita receita. Receitas que são extremamente calóricas. Isso. Que são extremamente gostosas. É. Você tende a comer demais uma coisa que é gostosa. Exatamente. Você pega, por exemplo, a receita de um bolo feito com farinha de amêndoas. Pô, meu amigo, é delicioso aquele negócio. Você adoça com esteve, adoça com ericritol. Isso. O troço fica gostoso demais. Mas, creme de leite com cacau e adoçante. Creme de leite com morango. Essas são sobremesas clássicas dentro de uma dieta low carb, de uma dieta cetogênica, que tem uma quantidade de caloria muito grande, que pode facilmente, a pessoa pode comer demais. Tá entendendo? E aí, é onde tá o problema. Comeu demais, não importa. Eu vivo dizendo isso pros meus pacientes. Comer, você tem que entender que comer demais, mesmo que seja dos alimentos permitidos, entre aspas, né? Você vai engordar. Você pode ganhar peso com a dieta cetogênica. Você pode ganhar peso com a dieta cetogênica. Certo? Tudo demais, é. E o sabotador principal tá aí. Né? Sim. Eu concordo. Concordo demais. É isso. Muito bom. Próxima. Cláudia. Quando a pessoa diabética tipo 1 produz glucagon normalmente ou só insulina? Só insulina que é afetada. Pergunta interessante. Boa pergunta. Existe a diabetes tipo 1. Ela é uma doença característicamente, uma doença ocasionada por um ataque de anticorpos às ilhotas beta, né? Do pâncreas. Que são as ilhotas que produzem a insulina, né? No entanto, existem outras versões da diabetes tipo 1, que é onde eu posso ter uma hiperprodução de glucagon e... Mas assim, via de regra, durante a diabetes tipo 1, não se afeta a produção de glucagon. E isso é o maior problema, entendeu? Porque na medida em que eu não afeto o glucagon, o glucagon continua sendo estimulado, o glucagon continua sendo produzido, e aí até mesmo uma refeição proteica pode causar desequilíbrio glicêmico. Porque se eu como proteína, eu estimulo o glucagon. E quando eu estimulo o glucagon, o glucagon chega lá no fígado e diz assim, faça mais glicose. Pra uma pessoa diabética, isso é terrível. É veneno. É só aumentar a glicemia da pessoa diabética. Entendeu? Então precisa, mesmo quando a pessoa diabética tipo 1 consome proteína, ela precisa contrabalancear com a injeção de insulina. Altran, aquela sua postagem foi fenomenal, viu? Sobre o estímulo de insulina e de glucagon através de proteína. Foi top. Foi muito top. Aconselho que leiam. Pois é, eu tô fazendo uma série, né? Tô fazendo uma série na palestra do Ben Bickman e amanhã vai aoar o segundo post e eu acho que vai ter, vai ser bem legal também e pra esclarecer de uma vez por toda essa história, entendeu? Pra pessoal parar com essa lenda lenda de ficar dizendo que proteína estimula a insulina igual o carboidrato e que por isso também faz. Um cara muito famosinho da internet comentou muito isso aí, né? Não, isso aí não tanto faz. É, eu recebi esse vídeo de muitas pessoas. O cara comparar peixe com pão ou macarrão, sei lá? Cara, é... Sem... No comments. É, assim, é tipo assim, é aquela pessoa que é tão míope, tão míope que ela só consegue ver o que tá na frente dela, sabe? Sabe aquele negócio que a gente bota na frente do cavalo, do jumento? Viseira. Ah, viseira, né? Chama Antólios. É que você segura aqui assim. Rapaz, é chique, chama isso, né? Aí a pessoa só vê o que tá na frente dela, a pessoa não vê o que tá do lado. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Bora. Próxima pergunta. Vanessa. Vanessa Merlin perguntou assim, ó. Constipação em bariátrica. Fezes duras. Carnívoro, barra low carb. Falamos sobre constipação na... Na leva anterior. Fala aí o que é que você... Os seus cinco tópicos, aliás, sete tópicos, né? Cinco tópicos para participar. É uma teoria minha que eu inventei. Mas, Altran, você tem alguma... Assim, algum ponto para acrescentar especificamente sobre bariátricos? Porque o padrão segue mais ou menos o mesmo, né? Mais ou menos, mais ou menos o padrão normal. Não tem muita... Assim, eu não conheço muitos bariátricos, né? Eu acompanho uma bariátrica já. Conheço poucos. Conheço poucos também. Né? Mas eu não vejo muito essa questão de constipação como sendo uma coisa diferenciada, não. Até porque, na cirurgia bariátrica, não há... Ninguém mexe muito com o intestino grosso, né? Se mexe só com o intestino delgado. Mas, né? Se ela tá percebendo isso, eu acho que pode ser aquela mesma resposta que você deu da outra vez. Comenta aí os cinco tópicos que você... A sua teoria. É, geralmente... Minha teoria. Não, geralmente são os cinco passos, né? Que a gente fala pra pessoa fazer. E dois que a pessoa deve evitar. Primeira coisa. Tem que tá bebendo água. Então, não sei se é pra ela a resposta, a pergunta, né? Mas, assim, tem que tá bebendo água no nível ideal. Geralmente, o pessoal tá tomando pouca água. Tem que consumir sal. Tem que tá comendo gordura. Tem que comer gordura. Fundamental pra lubrificar o bolo fecal ali, né? Suplementação de magnésio. Quarto ponto. Ajuda demais. Geralmente ajuda. E, por último, exercício físico. Esses são os cinco pontos essenciais, assim, que eu vejo que a gente deve fazer, né? Que deve atentar a pessoa pra fazer. E dois, geralmente, quando a gente deixa de fazer, tem uma resposta positiva em relação à constipação. Primeiro, se afastar de trigo. Trigo, glúten, né? E o outro, de uma maneira bem individualizada, laticínios e derivados, né? Derivados de leite. Por exemplo, você, Altran, você não sente nada quando você toma. Você já me falou. Então... Tranquilo com o leite. Pois é. Pra um cara como Altran, talvez, não precise se afastar do iogurte. Dois ingredientes, talvez. Pra mim, é veneno. Não rola pra mim, entendeu? Pois é. É mais ou menos isso. São esses cinco pontos que a gente deve fazer. Esses dois que a gente deve parar de fazer. Geralmente, a constipação tende a melhorar com isso. É. O grande lance, respondendo aqui pra Vanessa, é experimentar. Né? Ó, a doutora Lina tá comentando, Altran, também. Era isso que eu ia falar depois da experimentação. Tem que experimentar. Como a doutora Lina Ena, que inclusive eu vou fazer uma live com ela na próxima semana. Uma das doutoras mais tops aí do Instagram. Essa mulher sabe. Aí a gente vai conversar exatamente sobre essa questão da proteína e tal. Mas uma das coisas importantes é verificar a questão do hipotireoidismo. Um dos sintomas de hipotireoidismo pode ser a constipação, tá? É importante ter a... Entender isso aí. Olha o comentário de Bruna. Ela, minha paciente, top essa menina. Bariátricos não costumam fazer nenhum dos passos. Tem um aumento no consumo de carboidratos e muitas fezes. Aí sumiu o comentário, Altran, lei aí. Muitas vezes tá suplementando ferro. Isso. A suplementação de ferro também pode dar a constipação. Isso aí, Bruna. Ela trabalha com isso. Ela trabalha com barriátricos. Pronto. Aí a gente já tem aí uma ideia legal. Muito bom. É isso. Vamos lá. Você quer dar mais uma pincelada? Eu tô complementada aqui na pergunta. Ela disse que comia muita verdura e tinha também constipação. Parou e melhorou e agora voltou. Vanessa, tenta verificar esses cinco passos que o Felipe colocou. Porque eu acho que são sete, né? No caso. Cinco que você tem que fazer. Dois que você tem que retirar. E faz a experiência. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. A pessoa poder experimentar, entendeu? A Silvani disse que queria aparecer e perguntar. Na hora que ela quiser aparecer e perguntar, é só avisar pra ela. Enquanto ela não aparecer, se a doutora... E ela já mandou até solicitação. Deixa eu colocar ela aqui. Ah, pronto. Depois bota a doutora Lina na live também, ó, Tram, pra falar alguma coisa também sobre isso. Não sei se ela tá nem preparada pra essa parte. Silvani, eu aceitei teu convite. Veja aí. Oi! Opa! Olá! Eita! Tô nervosa. Tá nervosa? Boa noite. Fique nervosa não, minha querida. Boa noite. Meus nutricionistas que me atenderam e me deixaram bem de saúde e de graça. Tudo pelo YouTube inicialmente e depois eu vim aqui pro Insta, que eu não usava tanto. Eu faço 47 anos em maio e desde os 30 anos da minha primeira filha que eu fiquei com pressão alta. Eu tomava duas medicações até setembro do ano passado. De setembro em diante eu comecei a fazer a low carb... Comecei com jejum, depois fiz cetogênica e agora estou numa low carb com mais frutas. Porque eu gosto de umas frutinhas, né? E meço minha pressão todos os dias e tá sempre baixa. Minha pressão tá 11 por 7 todo dia. Tô dormindo bem e eu tava olhando meus exames, pena que eu não achei o que baixou a glicada. Tava 6.4 em junho do ano passado. E eu já tinha a pressão alta e o colesterol aumentou só um pouquinho e já me passaram estatina. Aí deu um clique e eu resolvi mudar. Tava seguindo só uma pessoa no YouTube que era uma médica vegana, mas por motivo religioso, nada contra. Mas eu vi que aquilo não tava fazendo sentido pra mim. Aí o algoritmo me direcionou a vocês, doutor Marcelo Cardoso. Aí eu fui genjuar certo com a doutora Maíra Soliani. Eu tô falando isso pra quem tá chegando aqui agora, procurar as informações certas, né? Que eu genjuava assim. Quando eu abria a vanela, eu abria com uma coisa saudável e fechava também. Mas na janela eu comia de tudo. E eu tava com 60 quilos, só que eu sou baixinha, eu tenho 1,55m, né? Eu vou fazer a pergunta daqui a pouco, deixa eu acabar. Certo. E agora eu tô com 47 quilos. E depois que eu diminuí a circunferência abdominal, foi que a minha pressão foi baixando, assim, baixando, baixando. Eu fui tirando o remédio, fui vendo. Enfim, tô bem. Tô sem pressão alta e sem... E a hemoglobina glicada já baixou. E eu vou fazer uma pergunta tripla e uma pergunta dupla, tá? Sou abusada, hein? Ó, pegadinha pra vocês, ó. Índice glicêmico da pitomba, eu quero saber se ela quebra jejum e se ela é low carb. Agora eu vou fazer a pergunta séria. Eu tenho uma filha de 16 anos que é autista. E ela é naturalmente carnívora. Primeiro eu queria saber se vocês atendem, porque eu tentei uma nutri presencial aqui. Claro que eu não gostei, né? Não é que eu não gostei da Nutri. É que ela não faz low carb e nem aconselha que eu faça carnívora na minha filha. Se é viável. Porque ela é naturalmente carnívora. Ela tem uma seletividade alimentar. Então, são essas as perguntas. Desculpa, é que eu tô nervosa, né? Não, tranquilo. Pitomba quebra jejum, sim, viu? Pitomba quebra jejum. Agora, vou dizer uma coisa, Ivani. Qual é a graça que tem pitomba? Porque o negócio é sem graça, né? Me remete muito com a senhora. Ah, tá certo. Você comer e não tem nada pra comer, né? Pitomba, a Maria. Pitomba e Ciriguela. Inclusive, Ciriguela... Você é de onde? Você é de onde? Eu sei que pra mim é que isso é de médio. Você é de onde, Ivani? Eu sou do C. Isabel Paraíba. Eu nasci de criada aqui, só que eu morei 25 anos em São Paulo. Aí, desde a adolescência da minha filha, que eu voltei pra cá, e ela foi tranquila a infância, com autismo e tudo. Só que depois, eu não pude mais trabalhar, porque ela teve problemas na adolescência. Tentativa de suicídio, minha ansiedade, mas agora estamos bem, graças a Deus. Beleza. Então, pitomba quebra o jejum, mas também pitomba é low carb, tá? Fique tranquila. Obrigada. Sobre a sua segunda pergunta, sobre a questão da dieta carnívora para... Me auxílio. Me auxílio. Bom, uma das coisas que é mais constante no comportamento do autista é a alta excitação quando ele entra em contato com o carboidrato. Você pode, inclusive, tirar dúvidas com uma amiga nossa, tanto minha quanto do Felipe, que é a Roberta Franck. Ela tem um perfil de uma vida simples low carb. Sim, eu já. O filho dela é uma espécie de carboidrato, e ela já percebeu isso. Toda vida que ele come alguma coisa de carboidrato, ele acaba ficando mais excitado. Excitatório. Então, não só a sua filha pode fazer dieta carnívora, como ela deve. Como deve. Ela deve fazer. Com hidrato. Certo? De cetogênica pra carnívora, tem que ser, né, Arthur? E dá pra atender ela à distância? Oi? Dá pra vocês atenderem? Eu vou escolher um de vocês. À distância? Esse senhor atende já online. Faz muito tempo. Não vejo por que não dê pra gente atender. No caso do filho específico, Zilvani, é interessante você trabalhar não só com carnes, né? Mas você tentar que ela coma também vísceras, que ela coma ovos. Isso, isso. Ovo, sim. Certo? Vígado, moela, coração. Alimentos que vão dar nutrição pro cérebro dela, entendeu? Exatamente. Tem que comer vísceras, tem que comer gordura e proteína. Sim. Somos intolerantes à lactose também. Qualquer outra informação seria um pouco mais específica, dependendo aí de uma avaliação, pra conhecer como é que tá peso, essa coisa toda, tá? Tá, muito obrigada. De nada. Valeu. Tchau, tchau. Só você apertar aí pra sair, tá bom? Não sei o que eu vou ver. Tem um xizinho aí. Pronto. Top. Vamos ver logo as outras perguntas. Rapaz, ela mostrou uma pitomba, você viu? Que pergunta... Em realidade... E tem um bocado de defensor da pitomba aqui, que começou a comentar aqui, quando eu disse que pitomba não via graça, o pessoal começou a comentar. Foi. É gostoso. É gostoso. Eu prefiro torresmo. É, eu também prefiro torresmo, sente sobre a idade. Olha só, cara. O Albino, ele perguntou o seguinte, Albino Nobre Vieira, perguntou qual o melhor magnésio pra quem sente dores articulares e dores musculares. O que é que você responderia, Paulbino? Ao trans, geralmente, eu prescrevo um mixinho aí de magnésio, né? Isso. O magnésio de malato, ele é muito bom. Eu gosto dele. O treonato, o inositol. É, o treonato, entendeu? Geralmente, eu... Assim, eu nunca prescrevo só um. Geralmente, eu faço um mixinho. Não sei como é que tu tá botando aí. É, não. O que eu tô usando, o que eu faço suplementação de magnésio na maioria das vezes, eu tô usando um quelado, que é inositol, de malato e... Treonato. Treonato. Certo? É top. É top. Então, os melhores pra serem absorvidos, tá? O citrato também é muito bom, mas o magnésio, o magnésio orgânico, né? Inorgânico, aliás, aquele, como é que chama? O que tem pra vender na farmácia? O PA, né? O PA, não. É, o PA. É, aquele magnésio, é o... Putz, esqueci o nome. Cloreto de magnésio? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, ele não é muito bem absorvido, e você tem que ter muito cuidado com a dose, porque pode dar diarreia. É, geralmente. Ele pode desistir a linha básica. Pode dar uma saltada boa aí. Pronto. A Ruth, Ruth Lages, fez a seguinte pergunta. O que é que você acha do jejum após uma eventual jacada? Ruth, Ruth. A Ruth tá querendo que a gente diga, ah, passou a jacada. Nossa, não vai ter essa autorização nossa, Ruth. Exato. Olha, eu não gosto, tá? Eu não gosto de jejum após a eventual jacada. Por dois motivos. Motivo número um, porque vai ser um jejum sofrido. Penoso, exatamente. Penoso, com fome, com fraqueza, com, sabe? Com essa coisa toda. Segundo, porque você vai associar na sua cabeça o jejum... Compensações. A uma condição, a uma compensação. E aí, o que é que vai acontecer? Esse jejum não vai deixar de fazer sentido pra você. Se você associa a compensação, se você associa jejum com a compensação porque você jacou, o que é que acontece? Jejum, dentro de um contexto de comida ruim, comida porcaria, comida que não é ultraprocessada, que não é comida de verdade, o jejum, ele não tem efeito nenhum de benefício. Isso já tá mais potenciado na literatura. Se você faz jejum, mas come porcaria na janela, não adianta. Você não emagrece, não vai te dar efeito positivo nenhum. Porque você tá se estragando na janela de alimentar. Você tá gerando um estresse, né, Ultrão? Você tá gerando um estresse pro corpo e na hora que você é pra estar se alimentando, você tá comendo besteira. Não tem lógica. Você tá gerando um estresse pro jejum, porque o jejum não deixa de ser um estresse, tá? É importante entender isso. Você tá gerando um estresse pro jejum e na janela de alimentação que você deveria comer alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, que não vão te dar estresse, você tá fazendo exatamente o contrário. Você tá comendo porcaria. Né? Então, não é uma boa... Porque não compensa. O jejum não compensa a jacada. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, não associar com punição. E o segundo ponto, não associar com compensação. Certo? Então, não é uma boa. Tá? Não é uma boa. Não. Tiro e nem coloco mais nada. É isso aí. Isso. Agora, vamos lá. Tem mais umas perguntinhas aqui, cara, que me fizeram na caixinha de perguntas. Depois a gente vai ter umas perguntas aqui também pra gente selecionar. Como fazer pra repor o sal? Max Gonçalves perguntou. Max, eu vou responder da forma mais simples. Você pega o sal, bota dentro da água e toma. Não tem... Não tem... Pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Bota sal pra dentro. É, vocês têm que parar. A Silvana tá perguntando o que é jacada. Jacada é... É o pé na jaca, né? É comer porcaria. Já estão pensando se jaca é low carb aí. Quer ver? É comer porcaria. Jacada é você comer lixo. Comer ultra processado. Isso. Você vem na dieta boa, aí de repente, sei lá, você come pizza, come rodízio de pizza, essas coisas. É comer errado. Pronto. Como a Bethânia colocou. Gente, a gente tem que parar de complicar as coisas simples. Certo? A gente tem que parar de complicar as coisas simples. Repor sal não tem complicação. Você tá em jejum, bota uma pitadinha de sal na água e tá resolvido o problema. Pronto. Ah, mas eu não gosto de comer água salgada. Beleza. Pega um pedrinho de sal grosso, bota na boca e chupa. Tá resolvido o problema. Entendeu? Então, não vem com essa história de complicar, não. A gente quer descomplicar. Exato. A gente quer descomplicar a nutrição. Tá certo? Porque nutrição não é pra ser complicado. Se nutrição fosse uma coisa complicada, todos os animais da face da Terra estariam mortos porque eles não estariam conseguindo entender a nutrição. E não tem um bicho morrendo porque tá morrendo, porque tá... Será que eu como carne? Será que eu não como? Será que... Não tem isso. Tem alguns humanos, né, o Tramon? Aí tem os humanos que ficam complicando a porra da nutrição, né? Os humanos ficam complicando a porra da nutrição e aí é a gente que sofre. Você não vê leão sofrendo com a terosterose, com diabetes, com essas coisas. Você não vê elefante sofrendo com essa coisa. Você só vê ser humano. Por que o ser humano sofre com isso? Porque a gente é a única raça que complica. Isso. É a única raça que tem iFood instalada no celular. Pois é. Ai, ai. Vamos lá. O que é que você acha da dieta pronocal? Comente. Primeiro eu tive que descobrir o que era essa dieta pronocal aqui. A gente tem o doutor Adolfo que foi quem me passou essa história. Isso. Do pronocal, né? Que é uma dieta cetogênica baseada em ultraprocessado. É shake de dieta cetogênica. Né? Quer dizer, é tipo uma erba life cetogênica. Tanto eu quanto o Felipe aqui a gente é da galera do comida de verdade. Certo? Eu defendo comida de verdade. Felipe, você defende o quê? Zero shake. Então, ninguém precisa mais falar nada pra... O foco fechado 30 que foi quem perguntou. O Max perguntou aqui. Tomar café de noite pode tirar o sono? Meu amigo, faça a experiência. Depende. Vai depender, né, Otran? Faça a experiência. Eu não tomo café depois de meio dia porque me tiro sono. Simples assim. Qual a melhor... A Andrea... Andrea BPV... Pergunta top. Top essa pergunta. Qual a melhor nutrição para uma senhora de 93 anos com Alzheimer e totalmente acamada? Várias nuances aí, né, Otran? Tem muitas nuances nessa pergunta. Porque... Tem que saber como é que é esse acamado. Exato. Depende. Você tem que saber como é que é a seletividade alimentar dela. Isso. Vamos pensar... Vamos ser claro. Essa senhora tem 93 anos. Quantos anos ela ainda tem de vida? Isso. Quantos anos ainda... Ainda... Vale a pena ela viver? Tá entendendo? Tudo isso tem que passar pela cabeça da pessoa que vai... Eu concordo. Ou não. Vou contar uma história pra ti, Felipe. A minha avó paterna morreu com 103 anos. Quase 104. Faltava uma semana pra ela completar 104 e ela faleceu. Ela, já com os 95, 96 anos de idade, meu pai a levou ao geriatra e ela tinha um hábito, um vício de mascar fumo. Sabe? E meu pai, com ela no geriatra, disse, doutor, e esse negócio desse fumo? Fale pra ela que esse negócio faz mal. Não sei se... O médico olhou pra ele e disse, Roberto, eu vou tirar a única coisa da sua mãe que dá prazer pra ela? Eu concordo. Tá entendendo? Não tem condições. Tá entendendo? Obrigado, Andrezinho. Não tem condições. Eu vou tirar a única coisa que dá prazer. Então depende muito, tá entendendo? Por exemplo, vou pegar essa senhora. Tem Alzheimer e é apaixonada por arroz de leite, por exemplo. Se eu tirar o arroz de leite dessa mulher, ou eu tirar, sei lá, o bolo, ou eu tirar a carne, não interessa. Talvez o efeito seja muito negativo, muito mais negativo do que positivo. Pior do que eu deixar lá e tentar melhorar de outras formas. Isso. Entendeu? Então por isso que eu tô dizendo. É uma coisa muito, muito... você tem que ter uma certa empatia pra poder entender. A melhor nutrição, se eu for pensar só em termos de o que eu quiser fazer com ela, ela vai aceitar, é uma dieta cetogênica. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas uma dieta cetogênica vai até ter a possibilidade de diminuir um pouco os sintomas do Alzheimer. Isso, isso, isso. Increditar com óleo de coco e tal, talvez ajude. Isso. Mas eu não posso pensar só nisso. Eu não posso pensar simplesmente em eu vou tirar o que eu quiser da alimentação. Pô, tem 93 anos, já viveu pra caralho, já sofreu pra caramba, você vai fazer a pessoa, sabe? Tem algo que ela gosta com 93 anos de idade e ela tá acamada? Eu não sei até que ponto é interessante. Agora, 93 anos, tá com Alzheimer, tá acamada, eu posso incluir o óleo de coco na alimentação, eu posso incluir isso, tem que fazer a ação. É mais fácil trabalhar incluindo alguma coisa. de maneira inteligente, entendeu? Sem que ela note muito, né, o Tram? Exato. Tem que ver como é que tá, se ela tá engolindo, se não tá, tem que ver muita coisa. Essa pergunta é top porque tem muitos nuances, mas pra dar uma resposta específica precisaria fazer uma avaliação com essa senhora. Isso, isso, isso. Show. Vamos agora pras perguntas que estão aqui, deixa eu abrir aqui. Vê aí. Aqui, pararam os comentários aqui, infelizmente. parou, né, cara? Deixa eu ver aqui. Vê aí o que é que tem mais. Estou fazendo jejum intermitente e termina na hora do almoço. O que comer pra quebrar o jejum? Comida. Coma comida, sempre. Coma comida de verdade, exatamente. Comida de verdade, sempre. Veja só. Agora, eu ia comentar o que eu aprendi na live que eu fiz com o Maíra Soliano, se for um jejum muito prolongado, quebre de leve esse jejum. Como? Você bota uma aguinha, com um esprema, um limãozinho dentro, vá tomando. Enquanto a comida tá acabando de fazer, você come duas caixanhazinhas, uns ovinhos de codorna, pouca coisa. Pra o seu estômago, as suas enzimas digestivas irem se ativando de novo. O que pode acontecer? Na primeira vez que eu fiz um jejum longo, Altran, 40 horas. Longo não, né? Um jejum um pouco mais prolongado, 40 horas. Aí eu disse, vou comer uma pratada de carne com ovo. Rapaz, do jeito que entrou, saiu. Dor de barriga pesada. É isso. Entendeu? E muita gente, muitos pacientes meus falam isso, que sofrem com isso. Então, se for um jejum de um dia pra outro, comida de verdade ali, tranquilinho, o que você iria almoçar normalmente, dependendo do que pra você é normalmente, Dependendo do que seja normalmente. Mas se for um jejum mais prolongado, tem essa dica aí, Altran. E tá. É exatamente o que eu ia falar. Tem que ter muito cuidado pra não pegar, pensar assim, pô, eu passei muito tempo sem comer, agora eu vou comer. Pelos três dias. Não, não faça não. Pegue devagar, vá devagar. Fracione a sua refeição pós jejum prolongado, fracione em duas ou três refeições menores, pra que você possa ir, pra que o seu corpo possa ir pegando o ritmo de novo nessa questão da digestão, tá? Então, essa pergunta foi muito interessante. Vamos lá. Próximo. Por que ainda associam carne vermelha e gordura saturada com câncer? Profissionais da área pedem pra diminuir e até mesmo nas diretrizes. Tem gente que manda você comer hambúrguer de ervilha com cora de beterraba, tem gente pra tudo. essa questão da carne é uma questão que, assim, daria uma live completa só sobre ela. Como já fizemos, né, Atran? Como já fizemos, tá? Então, se você não viu ainda, vai lá no podcast da Rebelião Saudável, a gente tem live gravada só sobre a questão da carne, tá? Mas, de antemão, já vou te dar algumas dicas. A gente começou a demonizar a carne e a gordura saturada lá na década de 50, né? E essa demonização vem até hoje porque a gente tem tipo uma, assim, na nutrição, é até estranho a gente dizer isso, mas na nutrição a, 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 é uma, é uma zona de, de difícil os dogmas são difíceis de morrer. Tá entendendo? Não tem nenhum estudo, nenhum estudo, ensaio clínico randomizado que mostre que gordura saturada causa aumento de doenças cardiovasculares. Você tem ensaio dizendo que gordura saturada aumenta o colesterol, mas não tem ensaio dizendo que morre mais de doença cardiovascular. No entanto, 90% dos cardiologistas condenam a gordura saturada porque a gente tem isso aí. O que acontece é exatamente o que o Lucas, Lucas Zacarias acabou de falar. Quando a carne começou a ser demonizada, a gordura saturada começou a demonizar, a ser demonizada, surgiu uma indústria toda um mercado pesado pesado em cima de açúcar, carboidrato refinado e óleo vegetal. Gente, isso aqui movimenta bilhões, trilhões de dólares por ano. Tá entendendo? Então, esse tipo de coisa tem muito poder. Pensa no seguinte, entra no Google aí e pesquisa Monsanto. Pesquisa faturamento da Monsanto. Monsanto é uma empresa de sementes. Pesquisa aí pra tu ver quanto é que ela fatura só com a soja, que é utilizada pra fazer óleo de soja. Gente, é muita grana. Essas coisas demoram pra morrer porque é muita grana. Isso, isso. Tá entendendo? Então, é complicado, é complicado mesmo essa questão e assim, a tendência é que não vai ser acabado cedo não. O poder econômico, o poder econômico por trás disso aí é gigante. É gigantesco. É gigantesco. A William perguntando, quais os benefícios do jejum metabólico? Primeiro, é diferenciar, né, Filipe? O que é jejum metabólico e o que é calórico. Fala aí pro pessoal. Quando você tá fazendo jejum, independente do motivo, se você quiser fazer um jejum calórico, você não consome nada de calorias, né? Então, não consome nada de proteína, de carboidrato, nem de gordura. No jejum metabólico, você ainda insere ali gordura. Por exemplo, caldo de ossos. Por quê? Ela é uma caloria que tá entrando ali, você vai tá quebrando teoricamente o seu jejum calórico, mas vai tá mantendo o seu jejum metabólico, né? Ou seja, a gordura pelo fato de não ter uma incidência grande de estímulo de insulina, você consegue comer essa gordura aí sem lhe tirar do estado de jejum. É isso, basicamente isso. Exatamente. Então, quais são os benefícios desse jejum metabólico? Os benefícios são muito semelhantes ao do jejum calórico no que diz respeito a autofagia, reciclagem de organelas velhas, né? Longevidade, porque você também não pode ingerir uma quantidade limitada de gordura. e você também manter a insulina baixa. Então, isso é outro benefício. Agora, o jejum metabólico, você vai acabar ingerindo calorias. Se você tá ingerindo calorias, talvez não seja a melhor alternativa se você quiser acelerar a perda de peso. Isso, isso. Perfeito, perfeito. E aí, essa observação. Vamos lá. Próxima. Eita, tem um bocado de perguntas aqui. Ah, rocha. Baratão de frango é tão, é tão bom quanto o fígado de boi? Não. Resposta simples. O de boi é melhor. Pessoal, em termos animais, tá certo? Em termos animais, nenhuma carne, nenhuma víscera é superior às vísceras e às carnes de ruminante. Isso. Certo? Então, ruminante são aqueles animais que possuem rumem, aqueles animais que são herbívoros, mas que têm a capacidade de rumo. Eles comem, engolem, aí o rumem faz a fermentação, depois bota na boca de novo e bota pra dentro que fica nessa boca. Porque eles, como eles têm uma composição de bactérias na estrutura digestiva deles muito interessante, essa composição de bactérias acaba fabricando muitos nutrientes e eles acabam absorvendo e que a gente ganha, na brincadeira, a gente ganha quando a gente come carne. Então, carne de vaca, vísceras de vaca, carne de carneiro, que é também ruminante, sempre vai ser superior a frango e a porco. Está certo? Isso é muito importante de ficar claro pra todo mundo. Você quer comentar alguma coisa, Filipe? Não. Perfeito. É isso aí. Beleza. Próximo aqui. Deixa eu ver. Insulina basal 17. Médica disse que a glicose estava boa. Podem explicar? Eu vou aproveitar essa pergunta e vou aproveitar também a pergunta da doutora Linaena que foi o seguinte. Hemoglobina glicada alta e insulina baixa. Vamos resolver isso. Vamos entender primeiro como é que funciona o babado, né? Como é que a gente pode mexer com essa história toda. Veja só. Todo aquele que você come e você absorve os nutrientes você vai ter a liberação de insulina. A insulina é o hormônio que está conectado diretamente ao anabolismo, né? Então a insulina vai pegar esses nutrientes e carrear pra dentro das células, tá? Quando você ingere uma quantidade muito grande de carboidrato você vai ter maior liberação de insulina. Com uma quantidade menor de carboidrato você ingere menos insulina. Normalmente a insulina liberada faz esse carboidrato entrar dentro das células do músculo do fígado e parte disso aí vai ser absorvido pelas células de gordura se por acaso você não você não usar essa energia toda usar essa energia por completo. Só que quando você ingere esse carboidrato refinado e continua ingerindo e não pratica atividade física e está engordando mais cedo ou mais tarde as suas células não aguentam mais receber tanta gordura porque essa gordura veio do carboidrato que você comeu tá entendendo? Então o que acontece? Essas células começam a ficar resistentes à insulina na medida que as células começam a ficar resistentes à insulina elas começam a dizer eu não quero mais glicose eu não aguento mais e aí o pâncreas como não pode deixar a glicose circulando no sangue porque ela é tóxica em excesso o pâncreas diz receba insulina e ele vai gritando cada vez mais alto gritar significa o que? Ele vai produzir liberar sempre e a tua glicemia está normal só que o pâncreas está trabalhando exagerado está trabalhando forçado então você pode pegar um exame e está com a glicemia normal com a hemoglobina glicada normal e a insulina alta isso é péssimo não é uma situação normal e não é uma situação saudável é uma situação patológica na realidade você já tem diabetes seu corpo é que não está dando sinais dele ainda na glicemia mas você já tem diabetes se você continuar nesse mesmo padrão mas sendo mais tarde em 3, 4, 5, 6, 10 anos você vai ter diabetes então nessa hora na hora que você vê o exame glicemia normal hemoglobina glicada normal e insulina alta é hora de você acordar e começar a trabalhar para reverter o processo perfeito certo? por quê? porque insulina alta significa que as suas células estão com trabalho para absorver essa glicose tá? dentro dessa perspectiva então a melhor estratégia para resolver essa questão é uma dieta de baixo carboidrato porque uma dieta de baixo carboidrato vai exigir menos carboidrato ou melhor menos insulina então se eu tenho um pâncreas que está trabalhando forçado e através da minha alimentação eu dou um descanso para ele minhas células vão gradativamente perder o excesso eu vou ficando gradativamente menos resistente à insulina e aí a minha a minha a minha glicemia que estava normal continua normal mas a minha insulina vai baixando tendo a baixar foi o que aconteceu comigo né sim sim né então a pergunta é exatamente essa qual é a melhor alternativa uma dieta de baixo carboidrato certo? agora tem que ter atenção para o seguinte se você aqui hoje está escutando essa live está escutando esse podcast e você tem essa condição glicemia normal insulina alta ou você já está com a glicemia alta né ou seja você já está diabético e você toma medicamentos para o diabético você tem que ter muita atenção porque dependendo do tipo de medicamento você pode ter hipoglicemia não é porque você tirou o carboidrato que te dá hipoglicemia é por conta do medicamento que você está usando a dosagem está alta então precisa que o seu nutricionista e seu médico trabalhem em conjunto para poder reduzir a questão do medicamento nem eu nem o Felipe que somos nutricionistas podemos mudar a prescrição do médico a gente tem que conversar com o médico para que o médico possa fazer essa retirada de acordo com a melhor estratégia perfeito Altran amanhã eu vou aproveitando o assunto amanhã eu vou atender uma criança com 7 anos insulina 50 eu ia te mandar os exames amanhã para tu ver nossa senhora insulina 50 com 7 anos sim pelo amor de Deus isso está aparecendo cada vez mais cedo né Felipe tá esse é o problema entendeu está cada vez mais cedo os meninos estão aí com gordura no fígado né gordura no fígado diabetes insulina altíssima é isso cara o Elmar está fazendo a seguinte pergunta iogurte integral tipo 2 ingredientes pode sabotar a dieta claro que pode sem dúvida claro que pode é só você tomar demais isso ele não é ele não é isento de calorias gente a única coisa que não sabota a dieta é a água é a única coisa tá porque não tem caloria certo agora até demais pode ser um problema né pergunto pra pessoa que morreu afogada que quase se afogou a Sara Sara Galhardoni minha querida Sara que bom que você está melhor tá até fazendo piadinha com você mesma ótimo é cara ela ia participar de uma live com a gente ontem eu fiquei preocupado ela ia participar de uma live com a gente ontem eu ela e a Fernanda Anderson eu vi e aí quando foi de manhã eu recebo uma mensagem do marido dela dizendo que ela tinha comido alguma coisa estragada que já estava vomitando estava com diarreia eu disse cara ela estava tão ruim que nem ela conseguiu mandar uma mensagem eu fiquei tão mal aí ela mandou que bom que ela está melhor porque ela mandou uma pergunta ela mandou uma pergunta perguntando assim qual o melhor protocolo cadê qual o melhor protocolo para quem vomitou até as tripas faça um jejum aí para começar querida o melhor protocolo é jejum tá certo repõe os sais hidrate sal tá certo se hidrate tome água com sal e faça um jejum legal que você vai ver como é o melhor protocolo pessoal nosso nosso padrão é jejum nosso padrão não é alimentado a gente tem que entender isso certo nosso padrão é estar em jejum tá certo não é estar alimentado quando você está alimentado você direciona canaliza energia gasta energia todo o sistema digestivo para poder você conseguir digerir e absorver aquilo ali e depois você canaliza energia para poder metabolizar aquilo ali sempre pense o seguinte em jejum você tem matéria-prima suficiente para se permanecer vivo e bem por pelo menos o pessoal magra três dias tranquilamente você pode passar o cara é muito magrinho pode passar três dias sem se alimentar com certeza tá não precisa fazer isso tá certo mas pode passar então por exemplo foi que eu fiz eu fui fazer a cirurgia de correção do desvio do século eu ia comentar isso toda correção toda cirurgia você precisa estar em jejum antes me pediram oito horas eu fiz dezesseis horas antes e aí depois eu fiz mais um jejum de vinte e quatro horas então eu passei quarenta horas em jejum o meu atorrino disse que nunca vi uma recuperação tão rápida por quê? porque o meu corpo não estava tendo que gastar energia para digerir nada entendeu? ele estava tranquilo não gastava energia não gastou energia tendo que digerir tendo que metabolizar tendo que se proteger de possíveis patógenos que eu ingerisse junto com a comida então é muita vantagem você não ter você não ter essa você ter a possibilidade na realidade de fazer jejum essa flexibilidade metabólica de conseguir fazer jejum porque tem gente que realmente que não consegue não se não comer café da manhã almoço e lanche só falta morrer olha essa pergunta essa pergunta legal da Neide qual o melhor horário para tomar ômega 3? boa, né? boa tem duas coisas a ser levadas em consideração ômega 3 é uma gordura então se você ingerir ômega 3 com muita fibra adivinha o que vai acontecer você vai perder esse ômega 3 certo? então não coma não tome ômega 3 perto de aveia perto de sabe? perto de alimentos que tenham muita fibra prefira tomar junto com uma refeição gordurosa isso preferência bem carnívora segundo a grande maioria dos ataques cardíacos grande maioria não mas uma boa parte dos ataques cardíacos acontece à noite são infartos noturnos então uma boa é você tomar lanche e dormir certo? desde que você não tenha comido papa de aveia na ceia e nem durante o dia né? nem durante o dia faz o seguinte não coma aveia não é, eu deixo isso pra lá vamos lá LDL muito alto acima de 300 em local qual seria a conduta dos senhores? tem que ver o resto né? não dá pra dizer gente deixa eu dizer uma coisa pra vocês eu e o Felipe a gente não trata números a gente trata pessoas certo? então você chega pra mim e diz HDL, LDL assim eu tenho que ver os exames eu tenho que olhar pra pessoa eu tenho que saber o que ela tá comendo ah, mas eu tô fazendo low carb certo? você tá fazendo low carb como? será? tá comendo creme de leite com manteiga todo dia? e requeijão? ou você tá fazendo low carb com comida de verdade sem ser gordura refinada não sei? tem muitas nuances que a gente tem que observar certo? mais um aqui deixa eu ver aqui tem um relato aqui tem um relato da Mary dizendo que antes pesava 63 quilos e só no corte do leite e derivados ela foi pra 55 olha só devia estar ingerindo muito leite né? muito iogurte muito creme de leite é devia estar aumentando o padrão inflamatório dela exato exato deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta whey protein como sobremesa diariamente pra substituir doce é ok? o que você acha? rapaz eu tive uma discussão hoje dessa com uma amiga minha e eu parei pra pensar pro lado dela porque como ela começou a falar eu disse olha, primeira coisa whey não é comida e a gente tem que parar com esse negócio de sobremesinha demais e não sei o que e botar coisinha doce você já tem mais de doze anos aí ela me disse eu de um jeito delicado eu falei isso mas aí ela falou eu simplesmente se não comer esse whey eu abro uma caixa de óleo e como aí eu disse rapaz eu disse é eu disse olha se você se são só essas duas opções na sua vida uma caixa de óleo ou whey mantém esse whey tenta ir diminuindo aos poucos mas eu continuo sem concordar mas entendi o lado dela entendeu é complicado você ficar primeiro comendo uma coisa que não é comida ou ele não é comida é um pelo menos entendeu é um leite em pó melhorado ali essa é a verdade e você nunca vai tratar essa compulsão esse vício essa mania de ficar comendo coisa doce se você ficar fazendo isso eu acho acho isso cara difícil né eu sou mais flexível nesse aspecto porque porque eu sou o cara compulsivo por doce é eu também sou é por isso que eu entendi bem um lado dela entendeu eu tenho whey em casa eu tenho whey em casa eu uso todo dia não não uso todo dia mas eu tenho em casa exatamente pra essas circunstâncias entendeu eu prefiro naquele dia que eu diga assim porra eu tô doido pra comer um doce o que eu faço um wheyzinho com um iogurte resolve o meu problema mas eu não tenho essa essa esse problema é quando é todo dia entendeu rotina quando vira rotina da pessoa não se o cara se o cara der se você tiver uma autorização do nutricionista que bote o whey todo dia às vezes você nem quer mas ah vai ter o whey porque tem aqui eu não sei tem que pensar muito depende da pessoa né depende da análise que a gente faz da pessoa e de você responder não eu acho que vai vai variar muito de acordo com a pessoa né mas assim é melhor comer o whey do que do que biscoito melhor o whey do que chocolate do que pão do que claro claro tá o whey não é comida mas é um suplemento do bem vamos dizer assim sim certeza é melhor você do que outra coisa agora lembrando que é uma caixa de oro lembrando que é um suplemento né pode ser um suplemento ele deve ser ele não deve estar dentro da dentro da ele não deve estar dentro da ideia de de uma de uma refeição de uma alimentação substituindo uma comida de verdade entendeu não é assim que a coisa funciona concordo muito bem tem mais perguntinhas aqui ou não deixa eu ver aqui não já contamos todas as perguntas calcularam uma hora bem certinho aqui o pessoal tá top viu isso aí galera foi demais excelente perguntas e respostas sim foi muito foi muito legal dá pra dá pra esclarecer um bocado de dúvida aí do pessoal muito legal como sempre a live vai ficar gravada aqui no tv no podcast e no e no no youtube você bota no youtube também no youtube também certo show de bola foi massa foi legal foi bom demais gostei também meu amigo uma boa semana pra você pra você também boa semana bom trabalho aí bota pra quebrar isso aí segunda-feira que vem tamo de volta mesmo horário valeu Altran boa noite valeu tchau